Música Preso na última sexta-feira, acusado de falso testemunho na audiência de instrução do caso Marceline, o empresário Marco Souto teve o relaxamento da prisão concedido pela juíza plantonista Lídia Frota. Marco Souto, apontado como o vértice do triângulo amoroso envolvendo Marceline e também Denise Silva, saiu da cadeia pública ainda na noite de sábado. A denúncia de uma suposta compra de votos veiculada ontem em rede nacional foi contestada hoje pelo governador José Melo. O prefeito de Manaus também comentou o fato. A denúncia era sobre um suposto esquema de compra de votos durante as eleições para o governo do estado. A reportagem ouviu algumas pessoas, entre elas Nair Queiroz, que teria prestado serviços ao governo e dizia que a empresa só existia no papel e que Nair estaria em um comitê de José Melo durante a campanha. E aquele local onde foi mostrado que seria um comitê da minha campanha, aquilo ali nunca foi comitê da minha campanha. Em nenhum momento aquilo ali. Aquilo ali era um local onde pastores estavam reunidos e aquela senhora chamada Nair, ela foi lá, estava lá também presente, quando houve uma denúncia, a Polícia Federal esteve lá e foram feitas a prisão dela e a apreensão de alguns documentos no local que não era o meu comitê de campanha. Durante participação no programa Agora, o prefeito Arthur Neto, que firmou parceria com a atual administração do estado, comentou o assunto. A vitória de Melo nas eleições foi insofismável, não tem o que discutir. Aliás, o adversário dele, as três vezes em que saiu sem estar no governo, perdeu a eleição para Amazonino, para Alfredo e para Melo. É um choro de perdedor, mas com uma maldade muito grande implícita ali. Torceu o resultado das urnas e se esquecendo de uma coisa gravíssima que ele próprio fez, que ele orquestrou a fraude contra mim na eleição de 2010, usando aqueles tais cartões de débito. No segundo turno das últimas eleições, Melo obteve 869.992 votos, contra 696.465 do adversário, mais de 170 mil votos de diferença. Uma coligação que tem essa performance eleitoral não pode ser acusada de estar trocando voto por túmulo, estar trocando voto por formatura ou por qualquer outra coisa. Eu me recuso a aceitar isso aí, considero isso mais uma armação na tentativa de influenciar na decisão do judiciário, mas eu tenho confiança que o judiciário da minha terra saberá ter altivez e agir com isenção nesse aspecto. O caso deve ser analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A grande maioria delas, a relatoria originária é do corregedor, desembargador João Mauro Bessa, e a tramitação está normal. Então nós podemos afirmar à sociedade que a justiça eleitoral trabalhará com o mesmo zelo com o que se portou durante as eleições. Em nota, o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, informou que soube da denúncia pela TV e que ela é fruto de investigações da Polícia Federal e MPE. Já o Ministério Público Eleitoral informou que os envolvidos foram denunciados à justiça eleitoral. O caso segue em análise e se encontra em fase de produção de provas. Hoje a Arena da Amazônia completa um ano desde a inauguração. O estádio de futebol custou quase 700 milhões de reais e deve ser administrado pela iniciativa privada. Imponente A Arena Amazônia Vivaldo Lima é um dos grandes desafios da engenharia moderna. Uma obra gigantesca, planejada nos detalhes. Um estádio de futebol que traz na arquitetura a cestaria indígena da região mais verde do mundo, a Amazônia. Há um ano a Arena foi aberta para o primeiro jogo oficial. A partida de inauguração trouxe duas das mais tradicionais equipes de futebol do norte. Nacional, o time da casa, contra o Remo, do Pará. A partida pela Copa Verde não foi tão boa para os amazonenses. Com o placar de 2 a 2, o Nacional foi eliminado da competição. Um ano depois, a Arena da Amazônia ainda guarda muitas expectativas. São sonhos que vão sendo construídos, simples como a grande festa do futebol. Um dos principais é o grito de gol, que para muitos ainda está preso na garganta. Por isso, o Leonardo já ensaia aquele que pode ser o roteiro de um gol histórico. O atacante do Nacional estava machucado no jogo de inauguração e não pôde entrar em campo. A Derbaulana é parte da história viva do futebol amazonense nos tempos do Vivaldão. Técnico experiente que acredita no modelo que pode levar o futebol daqui de volta aos melhores do país. Eu não digo para você que você tem que ter do ponta-direita, do goleiro ao centro-avante, só de jogadores da casa. Mas você tem que ter um percentual que traz comprometimento para a equipe. Isso aconteceu no São Raimundo e aconteceu em grandes épocas do Nacional. O comprometimento do regional, do atleta regional, ele puxa o comprometimento de quem vem de fora para compor o grupo. Em 12 meses, foram realizadas na Arena 17 partidas em 5 competições diferentes. Foram mais de 40 gols e nenhum jogador amazonense conseguiu marcar até agora. O estádio também recebeu grandes shows e, durante a Copa do Mundo de 2014, foi eleito o mais belo do Mundial. Hoje, quem passa pelo entorno da Arena sente a diferença. O trânsito sofreu mudanças que dividem opiniões. O congestionamento está cada vez maior, né? Aí está ruim para quem está dirigindo. Ficou só uma mão, né? E ficou melhor. Quando era indo e vindo, aí ficava complicado o negócio. Eu acho que tem uma melhoradinha aí. Vamos torcer que melhore mais, né? Porque o trânsito de Manaus está horrível. A comunidade do entorno observa de longe o novo cartão postal da cidade. Da laje de casa, seu Moacir viu a Arena ser construída, mas reclama da falta de segurança nos arredores do estádio. Há três anos atrás, isso aqui era tranquilo demais. Aqui não tinha nada de droga, não tinha essas coisas assim. Agora é um negócio pejor. A Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Tecnologia e futebol da Manaus que viveu a melhor Copa de todos os tempos e que agora tem um estádio caro de manutenção ainda mais onerosa. Nenhuma arena que é comandada por Estado, ela consegue se autossustentar. O Estado é que banca. Entendeu? Então é preciso que a gente faça o projeto da licitação, que nós estamos já em andamento com esse projeto da licitação, e colocar isso ainda esse semestre de 2015, e que apareçam empresas interessadas, empresas sérias, e que tenham competência para gerir uma arena. A casa do futebol amazonense, um ano depois, ainda não viveu o espetáculo do futebol local. É um lugar de expectativas, onde o gol é detalhe diante dos investimentos que ainda não alcançaram o bom e velho futebol da casa. Essa edição do Jornal em Tempo fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri